O governo dos trabalhos, senhor secretário, proceder a leitura da ata. Ata da primeira sessão do mar, realizada em 1 de fevereiro de 2012, fazendo-se no ministério da polícia, do ex-procurador-geral da República, o Dr. Roberto Montego e o Jó Sainz. A legenda do serviço do processo, referendo a medida do calcular a uma ação direta de impassionalidade. O governo dos trabalhos, considera a ata aprovada. Vamos prosseguir o julgamento do referendo a medida cautelar em ação direta de impassionalidade, 4.638 do Distrito Federal, que é a relativa do ministro Marco Aurélio, requerida associações do ministério do Brasil. A situação do julgamento, até agora, é a tribunal por uma unidade rejeitada no nosso estado do Procurador-geral da República, com a maioria do referendo, o referendo do número de relação ao artigo 2º da Resolução 135, com os votos dos ministros-presidentes Luiz Furtes, que dava cada qual nos termos de seus respectivos votos, interpretação conforme. Em relação ao artigo 3º, o inciso 5º do Tribunal por uma unidade, o referendo é o deferimento da Lina. Em relação ao artigo 3º do 1º, com os votos do ministro Câmara, do ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Raim Fenderdão, é o deferimento da Lina. E, suspenso, o julgamento é agora retomado, a palavra do amulente relator, sobre o artigo 4º e 20. D. Resolução. Presidente, conforme já ressaltado por V. Exª, foi interrompido o julgamento após a análise do parágrafo 1º do artigo 3º da Resolução, avançar a aplicabilidade ou não da Lei nº 4.898,65 aos magistrados. Passamos aos artigos 4º e 20. Ex-o-teor dos artigos impugnados. Estão juntos porque têm íntima ligação. O magistrado negligente, no cumprimento dos deveres do cargo, está sujeito à pena de advertência. Na reiteração e nos casos de procedimento incorreto, a pena será de censura, caso a inflação não justificar punição mais grave. Artigo 20. O julgamento do processo administrativo disciplinar será realizado em sessão pública e serão fundamentadas todas as decisões, inclusive as interlocutórias. A requerente afirma que o artigo 4º implicado a supressão da exigência de sigilo na imposição das censões de advertência e censura, consoante preconizado na lei orgânica da magistratura. Defende que apenas outro estatuto da magistratura poderia inovar sobre o tema, nos termos do artigo 93, 9 da Carta da República. Quanto ao artigo 20, aponta o interesse público na decritação de sigilo nos processos disciplinares instaurados contra magistrados, para manter-se a credibilidade do poder judiciário. Anota que a atual redação do artigo 93, inciso 9, da Constituição Federal não obsta a realização de sessão fechada, consoante se depreende da parte final do texto. As alegações não subsistem. O respeito ao poder judiciário não pode ser reobitido por meio de blindagem destinada a proteger do escrutínio público o juiz e o órgão sessionador. Tal medida é incompatível com a liberdade de informação e com a ideia de democracia, a pressupor, como adverte Norberto Bobbler, em um futuro da democracia, o exercício do poder público em público, de forma a voabilizar a crítica e o controle social. Faz-se necessário, portanto, que as decisões em processos disciplinares que envolvem magistrados sejam tomadas à luz do dia, à luz da democracia. Não é dado a juízes e órgãos sessionadores pretender eximir-se da fiscalização da sociedade. O sigilo imposto com o objetivo de proteger a honra dos magistrados contribui para um ambiente de suspeição e não para a credibilidade da magistratura, pois nada mais conduzente à aquisição de confiança do povo do que a transparência e a força do melhor argumento. Com a edição da emenda constitucional 45 de 2004, o constituinte derivado modificou o artigo 93 da Carta Federal, assegurando nos exercícios 9 e 10 a observância do princípio da publicidade no exercício da atividade judiciária, inclusive nos processos disciplinares instaurados contra os juízes. Os preceitos são expressos. Inciso 9. Todos os julgamentos dos órgãos de poder judiciário serão públicos e fundamentados todas as decisões sob pena de imunidade, podendo além limitar a presença em determinados atos às próprias partes e seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo, em acolhição para que se tenha, portanto, o afastamento do público, não prejudique o interesse público à informação. Inciso 10. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em inserção pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros, quer dizer, a visão, inclusive, ao processo disciplinar. Os dispositivos estão em plena personácia com os ditames democrático e republicano, bem assim com o artigo 37 da Lei Maior, segundo o qual a administração pública gênero está submetida aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Impõe-se, portanto, o acesso a informações passíveis de serem quadradas como públicas e, inundivelmente, os são as alusivas à atuação dos magistrados, aos eventuais desvios e às sanções disciplinares aplicadas. A publicidade, como bem enfatizou o eminente decano no excesso de mel, na decisão monocrática proferida na medida cautelar no mandato de segurança 24.725, atua como fator de legitimação dos atos estatais. pressupõe o acompanhamento pela sociedade de tudo que esteja no âmbito da denominada coisa pública. Esta, a coisa pública, pertence a todos, não se podendo invocar à intimidade, ou seja, à guarda de sigilo quanto ao INEF que a acompanhe. A Imenda Constitucional 45 de 2004 não impede a realização de sessões reservadas para garantir o direito à intimidade, com o seu ente prevê o próprio artigo 93.9 da Carta Federal. O constituente derivado, no entanto, exige fundamentação específica para a decretação de sigilo no processo disciplinar, porque a transparência é a tônica da atividade pública. A lei a que remete o dispositivo deve ser ditada a fim de se restringir em determinados atos a presença às próprias partes e respectivos advogados, não sendo necessária para assegurar a observância do princípio da publicidade, não sendo necessária a lei, sob pena de inverter os valores protegidos, já que a regra à publicidade passaria a ser exceção. Não se cuida, presidente, de caça às bruxas, quando então ficaria inaugurada a verdadeira época de descontrole social de terror. A quadra é reveladora de um novo senso de cidadania, transparecendo o interesse geral em dominar, sob o ângulo do conhecimento, tudo o que se implemente na seara administrativa, presentes atos emissivos e comissivos. Ante um novo contexto, a resolução do Conselho Nacional de Justiça, ao prever a publicidade das censões disciplinares da censão de julgamento, não extrapola os limites normativos, nem ofende garantia da mostratura, pois, a rigor, tais normas decorrem diretamente do texto constitucional, sobretudo depois da edição da emenda de reforma do Poder Judiciário. Não se desiste, portanto, o pedido de concessão de liminar, no tocante aos artigos 4º e 20 da Resolução 135 do Conselho Nacional de Justiça. Foi esta a decisão proferida e o preconizo o referendo. Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma ponderação pela ordem por quanto tem uma percepção um pouco diversa das razões decididas do ministro e amigo Macora, que me permitam a questão em todas as obras dedicadas à magistratura, às garantias da magistratura, o sigilo do julgamento sempre foi entrevisto como uma garantia pró-pópulo. Por quê? Porque o julgamento em sigilo pode efetivamente resultar em um desapelimento de qualquer acusação e conjuração de qualquer fato desabonador em relação a esse juiz. Evidentemente, quando esse julgamento se apela de público, nasce levando em consideração que qualquer pessoa do povo pode representar contra esse juiz, nasce em plena resolução, estabelece que deve ser afastado diante da primeira denúncia, ainda que não se saiba se o seu conteúdo tem procedência, essa garantia pró-pópulo fica enfraquecida porquanto o cidadão possa ter uma ótica de sustenção em relação a esse magistrado. E essa é uma linha ideológica que outras instituições têm seguido sua presença. Eu observo, por exemplo, que o Estatuto da Advocacia à Lei 890694 prevê que o processo sublimar para o assento de advogado tramitará em sigilo. Artigo 72 do processo do direito está no seu ofício mediante representação de qualquer autoridade para o seu interesse. O processo sublimar tramita esse julho até o seu término. Eu fico ainda, Sr. Presidente, que como pertencia ao Ministério Público pela minha honra, a lei orgânica do Ministério Público, também prevê que as publicações relativas ao processo administrativo contêm o respectivo número onde tira o nome do acusado. E ainda, Sr. Presidente, talvez com um argumento assim de encerramento, eu também observo que a lei 8.112 que curva do regime dos servidores públicos federais, que é a norma subsidiária, a aplicação urgente das lacunas ao nome, dispõe que a previsão de que vá apurar a infração do servidor fará reuniões e audiências em caráter reservado. Então, surge assim uma indagação. Por que subter o magistrado que ainda não tem culpa formada e uma das obrigações da magistratura respeitar os anos de acusação ainda infundada, há uma publicização de uma acusação que não se sabe sequer se ela é procedente. Pode-se afirmar, bom, mas aí há um interesse público da transparência, mas se ouvida nesse particular, que esse interesse público colide com um princípio base lá da República Federativa, que é o respeito dignitário da pessoa humana. Se nós temos que respeitar os anos de acusação ainda fundada, não tenho nenhuma dúvida que isso inculcitaram dar do respeito a esse cânone que é um dos fundamentos da República e a divindade humana. Mas será que realmente numa visão contemporânea o interesse público sobrefuga todo qualquer interesse privado? É o polício, presidente, em lições de Ronald Wocken, na sua obra que é uma transição livre, falando sobre direitos de forma séria, taking serious about rights, ele afirma o seguinte, na solução da colisão entre interesse público e interesse privado, e nesse particular, ele é também repisado por eminente jurista Luiz Roberto Barroso, na sua obra de repulsão contemporânea, afirma, outro parâmetro para solucionar se vale interesse público, não transparece ou vale a dignidade da pessoa humana, afirma ele, outro parâmetro fundamental para solucionar esse tipo de colisão é o princípio da dignidade humana. Como se sabe, a dimensão mais nuclear desse princípio se sintetiza na máxima cantilena segundo a qual cada indivíduo deve ser tratado como um fim em si mesmo. Essa máxima de corte anti-utilitarista, diz o professor Barroso, pretende evitar que o ser humano seja reduzido à condição de meio para a realização de metas coletivas ou de outras metas individuais. Assim, se determina política representa a concretização da importante meta coletiva com a garantia da segurança pública ou a saúde pública, mas implica a violação da dignidade de uma só pessoa, tal política deve ser preparada, como há muito reconhecem os publicistas comprometidos com o Estado do direito. Então, senhor presidente, diante dessa gama de instituições que submetem os seus servidores a um processo disciplinar em caráter sigiloso, até porque não se sabe o resultado, e no caso da magistratura principalmente, como pode o magistrado exercer as suas funções submetido a um processo a uma audiência pública? Se a mulher mais tarde ele pode vir a ser absolvido? Nessa absolvação não terá no seu aspecto moral aquela eficácia humana ex-tulque e eu até aproveito um pouco da minha experiência por isso que o ministro Marco Aurélio eu faço essa intervenção eu tive a lamentável oportunidade de assumir um processo já em fase de julgamento final do superior do mal de justiça que a época sua constituição era composta por 25 membros havia uma acusação formulada contra um desembargador essa acusação já no processo final com uma hora de sustentação pelo ministério público uma hora pela defesa essa situação foi julgada em procedente por 25 a 0 uma informação foi julgada por 25 a 0 respeitou-se o segredo de justiça a sala estava vazia mas aquele ano teve uma síncope sozinho assistindo aquele julgamento e só que isso é uma imagem que me marcou muitíssimo então isso me marcou permitiu de apenas revelar o lado prático o segredo a mover uma balela porque a existência do processo acaba vindo a bala e recebendo conhecimento popular e ali o que passa a ocorrer se passa a ver o cabeça de cavalo o governo se imagina que a situação avançada no processo pode gravidade até mesmo maior exigir exigir o sigilo então é contra a procede a mover uma cunha mais a suposição do que a realidade retratada e informalizada no processo administrativo não nos vê presidente se houver o sigilo eu não seria para o sigilo esse efeito deletério não vai ocorrer e evidentemente que quem viola sigilo comete até um delito por outro lado você não faz essa sensibilidade que a pessoa confessa com os outros componentes dessas instituições a lei também determina que haja esse sigilo só que eu acho que efetivamente entendo que efetivamente há uma contraposição incrustionável entre a resolução e o alomante só que eu vou pedir venda nesse particular para privar a ministra apelada sobre serviços argumentos para descansar do voto da excelência antes de colher o voto da ministra rosa do ministro eu vou saber se você fez uma intervenção antecipada e trazer consideração da CUT uma outra visão sobre os artigos 43 e 44 da lei orgânica da magistratura deixe o problema aqui do meu ponto de vista com devido respeito está um pouco deslocado o que a não sentir os artigos 43 e 44 dispõem é sobre a natureza da pena não é sobre publicidade ou sigilo do processo é uma concepção de pena uma concepção de duas penas que a lei orgânica na liberdade legislativa resolveu assumir como penas reservadas isto é penas que em razão da natureza do tipo das infrações a que correspondem não devem ser levadas a público é uma concepção de pena é uma concepção legal do povo não é porque é daí se tem que tirar o raciocínio jurídico não é dizer que o processo tem que ser público não é disso que se trata é de uma sindagada se a lei orgânica não pode ser demogada pela resolução ela ou não era constitucional ao conceber duas penas com caráter revidado se pode e a resposta não é positiva porque não me parece que o legislador esteja entendendo de conceber uma pena administrativa com o caráter da natureza reservada diante da ponderação que o legislador faz dos tipos de listos disciplinares a que essas penas devem corresponder a consequência é que o processo não pode ser público porque se fosse contra a natureza da pena não se trata de indagar se esses dois dispositivos ofendem a regra geral da publicidade mas de dizer se for o caso que pela natureza imposta por uma lei complementar conforme com a constituição há duas penas que por por ser o próprio infantil é de caráter reservado por deliberação do legislador a consequência é que os procedimentos também têm de ser reservados e entraram portanto na exceção ou nas exceções com a própria constituição vigente abriu por certos casos ou será sobre o que presidente eu gostaria do meu relator e faço uma ponderação nós tivemos uma nova realidade normativa com a emenda 45 colando o processo juridicional e o processo administrativo inclusive disciplinar a natureza pública a meu ver quando a lei jurídica da magistratura prevê que determinadas penas eram de ser implementadas em caráter sigiloso com comunicação sem apoio àquilo que permitiu o desvio de conduta ao levar ela ficou suplantada pela presença da constituição e mesmo porque nós compradores governos do direito civil a pressão se devagar o acessório do acessório sobre a parte principal o principal processo administrativo que a constituição que é pública e o acessório é publicado os processos de contêm dois comandos do artigo 93 o primeiro é geral para toda e qualquer matéria dizendo assim as decisões administrativas dos tribunais sobretudo qualquer matéria serão motivadas em exceção pública mas vem o segundo comando que é específico em matéria disciplinar também serão públicas as acessões apenas com a decisão por maioria absoluta de seus membros parece evidente que aqui mudou o marco normativo de modo que aplicar esse modelo adotado pelo Alomar tornou-se impossível à luz do texto constituição normativa que o próprio processo que não será cada forma deve ser público a norma de ouvir na serenina a norma da direção sobre contra a norma constituição censura sendo parada disciplinar e a constituição falou sobre as temas disciplinares mas eu lembro que as ações eram públicas em matéria disciplinar eu posso licença só para refletir um pouco mais eu posso que o inciso o Pérez deve ser lido por exemplo o inciso o órgão que diz o seguinte todos os julgamentos dos órgãos do poder judiciário todos os julgamentos aí não faz nenhuma distinção de julgamento de carta judicional e administrativo serão públicos e fundamentadas todas as decisões sobre tema de unidade podendo além limitar a presença em determinados atos as próprias partes e a seus advogados ou somente a estes em casos nos quais a preservação do direito a intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público conforme o processo de sigilo a lei da sigilo constitucional e isso resulta claro precisamente dos incisos da que vossa excelência se refere quero que esse inciso não que se trate do inciso 10 anos moratina 93 porque antes de mais nada a constituição a constituição permite excepcionalmente que se dê ou que se estabeleça uma publicidade mas não seja restrita na parte final da instituição publicidade que a norma é fiel ao condado constitucional a possibilidade de publicidade restrita mas a decisão a decisão administrativa do tribunal em própria ascensão disciplinar além de motivada além de conferir inserção pública ela também requererá em favor e em garantia do próprio magistrado uma votação qualificada por maioria qualificada a maioria absoluta dos membros do órgão judiciário competente para exercer no caso a chamada jurisdição sexual a razão de ser para se ter a distinção entre o processo jurisdicional e o processo administrativo no processo jurisdicional nós temos geralmente interesses subjetivos privados já no processo administrativo que envolva um servidor sobressaram o interesse coletivo o interesse público de saber inclusive as razões pelas quais determinado magistrado incumbido de exercer a função jurisdicional de resolver e compor conflitos e interesses foi punido esse interesse é realmente geral é de toda a sociedade ministro o problema entre a lei de acordo com a Constituição ele analiou um baixo grau de ofensividade do visto a que ele fez corresponder para as reservadas então é o problema dos modelos eu queria introduzir o seguinte a lei parece que a regra a regra da publicidade ela incisou com exceção como o Fico Quinto já há outra exceção que são dois mas tem uma outra exceção muito importante mas tem um sistema de publicidade que é a regra mas que é constante isso em duas normas expressa abre exceções resgada intimidade interessado etc mas o que eu quero dizer o que eu quero dizer é o que eu quero dizer mas o que eu quero dizer é o que eu quero dizer a regra que você pinta a regra da publicidade está no inciso bom é a regra geral da publicidade todos os levantamentos dos órgãos do poder judiciário etc 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 muito bem essa é a regra geral no inciso 10 há duas normas vamos ver há duas normas uma que reafiram que essa publicidade se aplica também às decisões administrativas e uma segunda norma que já não diz a respeito da publicidade mas diz a respeito da quora de aplicação de pena mas agora então vamos fazer a lancura se nós temos duas normas uma que cuida da publicidade e outra que cuida do quora de aplicação de pena o que há de lógico é eu conceber que esta segunda norma pode ser aplicada também nos casos em que há de exceção à regra da publicidade mas aqui há outras palavras nada impede que esse quórum seja observado para aplicação de penas reservadas o que a norma está vindo a dizer é que mesmo a pena de advertência e censura tem que ser tomada por vaga a maioria absoluta dos nomes do quórum o que é é que o que é o que o garçom O aumento da taxização é o caso de luz ou não, que é o processo de velocidade. O problema é só para acrescentar, na verdade, o que está aqui pleiteando prerrogativas para que juízes que cometam atos indevidos sejam protegidos de forma alguma. O que se está afirmando aqui é que há uma unidade do sistema. E essa unidade do sistema implica na recepção inequívoca da lei organista de tratura. E a própria lei organista de tratura determina que passam esses assistidos de luz. E isso não é nenhuma prerrogativa, muito embora o regime jurídico da magistratura seja diferente. E é diferente exatamente no interesse público do povo. Quer dizer, não se divulga aquilo que ainda não se sabe, para que o povo não leve aquele juízo a uma área de suspensão, de desconfiança, que não tranquiliza, que tranquiliza muito mais o cidadão. O juiz que é em reunião, não é, 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 não é. Isso é uma pessoa que não absorve a sensação secreta. Não, sem dúvida, não tem dúvida. Isso é desastroso para o conceito do poder indiscutivo. Isso numa visão, digamos assim, populista, digamos assim, da justiça, eu digo assim, tecnicamente, pelo que está no meio, pela unidade da Constituição, esse é um raciocínio que está consoante à interpretação que está fazendo a Carta Maior. E por que a Constituição aboli o regime de sigilo como regra? Há uma exceção criada por ela. Ou seja, a cultura do bião foi excomungada pela Constituição. Só há uma exceção em que a exceção é secreta. É no inciso 4º do artigo 52, em matéria parlamentar, quando o Senado Federal julga o pedido de aprovação de chefe de missão diplomática em caráter permanente. Somente nessa oportunidade é que a Constituição fala em seção secreta. Em nenhuma outra mais. E mesmo no parágrafo 2º do artigo 55 da Constituição, que cuida do procedimento político-administrativo de cassação no mandato, que é de deputado federal, que é de senador, a votação será secreta. Votação. Votação, mas não a acessão. Exatamente. Não a acessão. O Supremo Tribunal de Léo já teve a oportunidade de se pronunciar na década de 90 sobre essa questão, especialmente quando surgiram vários mandatos de segurança impetrados por essa Corte. Mas apenas uma última observação, antes de ouvir a evidente ministra Rosa Weber, Sr. Presidente, é que a mim me parece, com toda a vênia, que o inciso 10 do artigo 93 não autoriza que se institua um regime de direito singular, que permita, na verdade, instituir um estatuto jurídico diferenciado em razão da condição funcional daquele agente público, no caso, um magistrado, que sofre procedimento disciplinar. Há, na verdade, em face do próprio inciso 10, o completo afastamento de qualquer pretensão de sigilo que, eventualmente, encoberte deliberações tomadas na intimidade dos órgãos judiciários, não coram, pópulo, não, em face de todos, como um fator necessário de legitimação daquela decisão. Em ordem, até mesmo o ministro Carlos Greto, a evitar que prolifere em nosso país aquilo que a V. Exª bem denominou de a contura do biombo. Não tem sentido, não é? Ministro, eu só... A constituição do artigo 93, inciso 9, estabelece como regra a publicidade ampla, geral, irrestrita, mas ela, e ela poderia fazê-lo como fez, é, na parte final, na segunda parte, na segunda cláusula inscrita no inciso 9 do artigo 93, ela permite, não... Mas, hoje, estou me falando, se eu me permiti, apenas uma observação. Então, lembro-me, quando frequentava o Supremo Tribunal Federal, antes do advento, enfim, atuava no âmbito do Poder Executivo da União, e antes do advento dessa Constituição, certa tarde, uma quarta-feira, vim aqui ao Supremo Tribunal Federal, como costumava fazê-lo todas as quartas-feiras, e me deparo por uma sessão pública como esta, aberta, presidida então pelo eminente ministro Moreira Alves, o eminente ministro Público da Petência, então, atuando como procurador-geral da República, o saudoso advogado doutor José Guilherme Villela, na tribuna, defendendo determinada pessoa que dispunha de porrelativa de foro e matéria penal perante essa corte. No seu relatório, realizaram-se as sustentações orais, o Ministério Público pedindo o recebimento da denúncia apenas, e o denunciado propondo e postulando a rejeição. Terminada esta fase, o ministro Moreira Alves suspendeu a sessão e disse que o tribunal se retiraria, em vez de mandar evacuar a sala, o tribunal subiu até a sala de sessões para um julgamento secreto, em regime sigiloso. Posteriormente, duas horas ou duas horas e pouco depois, novamente reabra-se a sessão e o presidente da sessão vê o resultado do julgamento, por votação, por maioria, por maioria, rejeitou-se a denúncia. Um contexto muito sintético quanto à fundamentação da rejeição, não se sabendo quais foram os ministros vencidos, qual foi o ministro vencido, se foi vencido o relator ou não, enfim, algo que estava de acordo com o sistema, então, em vigor. Exatamente em face dessa anterior experiência, o constituinte quis, a intenção e o intuito do legislador constituinte foi muito claro, especialmente quando ele estabeleceu as cláusulas inscritas, que é no inciso 9, que é no inciso 10, o artigo 93, impondo como regra e regra geral a publicidade ampla, apenas transigindo minimamente, não em matéria de sigilo, mas transigindo minimamente contra a presença das partes, ou até mesmo de seus advogados, ao viabilizar na segunda parte, ao autorizar o regime, não de sigilo, que não existe, mas o regime de publicidade meramente restrita, mas sem prejuízo de que o conteúdo daquele julgamento venha público, mas isso, excepcionalmente, porque a regra geral é esta, e a resolução em causa do CNJ, a mim, me parece, mostra-se que é realmente fiel ao comando constitucional, quando estabelece como regra a publicidade ampla e, excepcionalmente, a publicidade restrita, mas, de qualquer maneira, nunca em desacordo com o texto da Constituição. Não, se vocês me permitem, e evidentemente, V. Exª, sabe melhor do que eu, que não apenas, pelo disposto no artigo 93, 9, mas pelo artigo 5º, 60, 60, a lei pode restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade e do interesse social exigirem, Daí, daí, que a Constituição não aboliu, não podia abolir, ainda que em caráter excepcional, os processos que corram em regime de publicidade restrita. Por isso que existem processos criminais que correm de publicidade restrita. Isso não foi abolido pelo sistema. Se, se, um magistrado, processado criminalmente, dependendo da hipótese, o seu processo criminal, em que a pena é a mais grave do ordenamento jurídico, pode ser processado sob um regime de publicidade restrita, a pergunta é, o que há de absurdo ou contraditório no sistema constitucional, em que uma pena considerada a mais leve da concepção legal, com caráter naturalmente reservado, não pode ser feio. É porque a disciplina, em matéria de disciplina, tem que ser feio. Não estamos raciocinando mesmo. Se, para aplicar a pena mais grave do ordenamento jurídico, que é uma pena criminal, eu posso admitir, porque a concepção da Constituição não permite um processo de publicidade restrita, é já mais sigiloso, publicidade restrita. Publicidade restrita, mas é o caso da censura, publicidade restrita, é a pena disciplinar. Então, é a mais leve, se é a mais leve, do ponto de vista do documento específico, para a matéria disciplinar. O argumento prova demais, mesmo a silência que nós tivemos, não fazemos o tempo, julgamento, você não se viu, seu relator é de processo criminal, contra a magistrada, que nós recebemos de anúncia, que é a resposta de a censura, que é a violência atestimil, que é o que eu queria. Não seja, não é, não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Não é, não é, não é, não é, não é. aplicar uma pena administrativa levíssima, concebida pelo próprio legislador como de caráter, o resultado aqui me parece que é importante de uma escolha constitucional muito clara, quer dizer não se fala, não acho que se quer falar em silêncio eloquente é uma explicação muito clara é uma escolha do texto constitucional eu concordo eu concordo de Constituição com uma excelência do ministro Fux mas esse argumento levaria inclusive a ter um modelo reservado sobretudo para os processos criminais em geral, porque esse argumento aqui estendido pelo ministro Fux e nós sabemos que há ordenamentos jurídicos que vedam a divulgação do nome de pessoas quando eles estão processados eu não tenho isso eu não tenho isso eu não tenho isso pela nossa excelência eu parto de outro ponto de vista que não é do ministro Fux eu não concordo com o devido respeito eu não concordo com o plano de vista do ministro Fux eu acho que nem magistrado ninguém que esteja de algum modo ligado ao sistema jurídico e judiciário tem que ter temas e processos disciplinares em febreio portanto o meu princípio é esse mas que para todos tem que ser um contrário sem exceção não é não mas é isso portanto o governo é visibilitado mas é isso mas o governo é muito completamente diferente quanto ao argumento de dignidade da pessoa humana exigindo pelo ministro Fux quanto à e quanto à conveniência inclusive de preservar o magistrado tem em vista a dignidade de suas funções o que eu quero dizer é que o texto constitucional fez aqui claramente uma opção em relação para o processo judicial de forma muito clara tendo em vista o inciso 9 dizendo que em casos determinados mas aí tem que haver realmente uma ponderação do próprio legislador e em relação ao inciso 10 ao dizer que as decisões administrativas e institucionais serão motivadas em exceção pública sem as disciplinares portanto também em exceção pública aí me parece que tal como já sustentado pelo relator que não há possibilidade nem pelo legislador que pode estar antecedente nem pelo estatuto agora da magistratura mas a imposta constitucional de se fazer uma outra escolha em relação a esse modelo ou a esse regime de modo que aqui me parece que inequivocamente restou revogada a disciplina da Romero nos poder imputar portanto vício a disciplina tida escolhida pelo Conselho essa minha visão em relação o modelo pode ser ostensivo essa é a regra sim mas há isso sim mas ele sobrepasse especialmente a relação a que a luta é um inciso mau é um inciso é um inciso 10 é um inciso importante das histórias foi uma verdade estamos cuidando do inciso 10 acho que estamos todos esclarecidos só nos gostam enfim conforme o ministro opinião de cada qual pode ser de comissão ministra rosa senhor presidente eu comungo da compreensão que a publicidade restrita é absoluta exceção na normatividade constitucional pedindo todas as venas a vossa excelência ao ministro Fux em especial pela axiologia que reflete a emenda constitucional 45 como todos nós sabemos é de 2004 a Lomã de 1979 e a confirmação por essa corte de que recepcionada na nova ordem constitucional data de julgamento de 2002 então com todo respeito renovando o pedido de vênas eu acompanho o eminente relator na sua conclusão em juízo de cognição sumária indeferindo a liminar neste ponto o limite de você é excelência de definir a contagem do pacto entendo que a doutrina baseada em todos os doutrinadores atuais modernos entendem que há sobrepujança da dignidade humana sobre esse interesse público citados explicitamente por Ronald Warkin em taking right singly de sorte que além de todos os argumentos que já utilizei pela garantia propópulo enfim estou convencido disso eu vou com o relator da família também presidente eu tenho para mim que não foi recepcionada a domanda no ponto exatamente porque a constituição estabeleceu como ministro sucesso o ministro Jumar já tentaram afirmar o ministro relator que a regra é da publicidade que neste caso a meu ver devido a venda do entendimento de vossa excelência do ministro Fux até é mais grave porque se trata daquele que é responsável como juiz exatamente para garantir a publicidade que lança luz e acaba com qualquer dúvida a respeito de qualquer assunto eu acho que o ministro Carlos Ayres fala que não se permite mais o violão eu digo que esse tipo de processo primeiro é das catacumbas fazia-se planos e recôndidos para não se saber de nada isso é próprio de lutadores não é próprio de democracia a democracia quer julgamentos públicos e o ministro Jumar até lembrou aqui uma vez no ano passado que claro que alguns processos por eles o fato de ser processado já causa problemas para as pessoas este é um dado sobre o qual nós podemos pensar não é outra ocasião mas para efeito de exame e decisão sobre ele cautelar na dúvida já prevaleceria a norma e neste caso a norma não parece plantada de forma para o mar uma regra constitucional expressa que não admite nem silêncio eu portanto peço o veneno ao ministro Fux já antecipado por vossa excelência e eu acompanho o relator exatamente no sentido do indeferimento e da cautelar o senhor presidente eu também queria pedir para o ministro para a minha lusa para dizer que para a minha ideologia não participa nenhuma idade democrática nem julgamentos em vários fundos se eu participasse a subverma conta dos Estados Unidos da América se sentiria extremamente opensiva senhor presidente eu vou pedir veneno para acompanhar o relator porque eu entendo que esta resolução do CNJ não tem o condão de derrogar o inciso no nome do artigo 93 e filho que em casos excepcionais permite que a lei estabeleça para a preservação da intimidade do interessado um sigilo um certo sigilo desde que não fique perjudicado o interesse público a informação e sempre de forma devidamente motivada mas eu acompanho o relator nas conclusões com esta ressalva que é se a excelência me permitiu a excelência me honrou com a incumbência de representar o Supremo Tribunal Federal na abertura do ano legislativo do Congresso Nacional inclusive fazendo um pronunciamento então eu peço venha para adiantar o meu voto e o farei em breves melhor sobre a segredamento de tema de mim apenas de mim e não estou antecipando o pronunciamento do dominante ministro Marco Arão relator a matéria porquanto sua excelência já preferiu o voto o seu voto é público já é de conhecimento de todos eu tenho inclusive em papel então eu quero desde logo dizer que acompanho sua excelência em todas as conclusões integralmente com relação ao artigo 12 eu tenho uma eu acompanho no sentido de dar uma interpretação conforme mas por outro fundamento eu afasto o senhor presidente porque entendo absolutamente imprópria a terminologia competência concorrente ou subsidiária até porque a competência concorrente a que se refere a constituição é a competência concorrente legislativa que é tratada no artigo 24 e disso nós não estamos cuidando neste processo eu prefiro entender que a competência do CNJ e das corregidorias dos tribunais é aquela mencionada no artigo 23 da carta magna é a competência chamada de competência material ou administrativa comum notadamente aquela que está inscrita no inciso primeiro desse dispositivo que é o seguinte zelicumbe a todos os entes federativos união estados distrito federal e município neste caso zelar pela guarda da constituição das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público portanto uma competência comum a todos e o professor José Afonso da Silva em rapidíssima citação diz o seguinte competência comum significa que a prestação de serviços por uma entidade não exclui igual a competência de outra até porque aqui se está no campo da competência dever porque se trata de cumprir a função pública de prestação de serviços à população portanto senhor presidente eu estou entendendo disso tudo que o CNJ e as corregidorias dos tribunais exercem em matéria disciplinar uma competência material ou administrativa comum que longe de serem matramente excludentes mostra-se a meu sentido claramente complementar entretanto senhor presidente eu entendo que o CNJ embora tenha recebido essa competência disciplinar de natureza comum dos constitutos derivados por meio do parágrafo quarto do artigo 103b inserido na lei maior pela União Constitucional 45 de 2004 não pode exercê-la de forma imotivada visto que tal colidiria com princípios e garantias que os constituintes originários instituíram não apenas em favor dos juízes e tribunais mas de todos os cidadãos brasileiros então eu avolo esses princípios e garantias faço uma brevíssima menção a eles em primeiro lugar é o princípio federativo o princípio basilar da Constituição um dos tripéços do qual se aceita o Estado brasileiro juntamente com o princípio republicano e o princípio democrático e aí o que ocorre nesse sistema existe uma justiça estadual autônoma e a Carta Magna a Carta Política a Carta Republicana no artigo 125 que foi estabelecido este artigo pelos próprios constituintes originários diz que compete ao Estado organizar a sua própria justiça e a justiça estadual faz parte da estrutura tripartite do poder político estadual esse é um aspecto o segundo aspecto é o da autonomia dos tribunais que foi instituída em favor do poder judiciário como um todo no artigo 99 da Carta Magna interessantemente movendo-me também no imunente mestre José Afonso da Silva diz o seguinte que esta autonomia ou este autogoverno significa uma verdadeira garantia institucional dos tribunais brasileiros e repito isso foi instituído pelos constituintes originários e mais ainda se o presidente do voto é longo mas faço um resumo milita em favor não apenas dos juízes brasileiros mas de todos os cidadãos é garantido devido processo legal na qual se insere inclusive o princípio do juiz natural e que vigora também para o processo administrativo o corredor local o corredor dos tribunais os órgãos especiais dos tribunais o rito processual disciplinar faz parte do duvido processo legal e também faz parte exatamente o sincero no princípio do juiz natural todos esses princípios e garantias configuram cláusulas pétrias cujo cuja superação não pode ser feita sem mais nem menos pelo constituinte derivado em conclusão senhor presidente eu digo o seguinte eu com relação ao artigo 12 especificamente eu defuro eliminar para conferir interpretação conforme de modo assentar que a competência correcional do CNJ é de natureza material ou administrativa comum tal como aquela desempenhada pelas corredorias dos tribunais competência essa a que se refere ao artigo 23 1 da carta magra cujo exercício depende de decisão motivada apta a afastar a competência dos tribunais desse campo e sempre informado pelo princípio da proporcionalidade e para afastar então a competência dos tribunais nas situações anômalas e que ficar caracterizada nos termos do voto do ministro Sérgio de Melo que foi adotada pelo ilustre ministro teria apenas uma dificuldade de do